O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, pediu nesta segunda-feira a abertura de uma investigação criminal sobre uma suposta viagem que reuniu juízes, promotores e empresários da mídia, após a divulgação de mensagens nas quais eram definidas as estratégias para ocultá-la. A democracia sofre com a promiscuidade antirrepublicana de alguns empresários, alguns juízes, alguns promotores e alguns funcionários públicos. Até agora, eles se sentiram impunes e é hora de começarem a ser responsabilizados por sua conduta. A polêmica teve origem em uma viagem realizada em 13 de outubro à Lago Escondido, na Patagônia. Participaram juízes, promotores, empresários e funcionários da Prefeitura de Buenos Aires, controlada pela oposição, segundo nota do jornal Página 12. Os participantes se hospedaram na casa de campo do milionário britânico Joe Lewis, dono de milhares de hectares no sul do país. Neste fim de semana, veio à tona uma série de mensagens trocadas na plataforma Telegram em que os supostos participantes combinavam uma estratégia para evitar a sua divulgação e esconder a origem do financiamento. O prefeito de Buenos Aires, Horácio Larreta, respaldou seu ministro da Justiça, Marcelo D'Alessandro, e garantiu que está à disposição do judiciário. O prefeito de Buenos Aires, Horácio Larreta, respaldou seu ministro da Justiça, Marcelo D'Alessandro, e garantiu que está à disposição do judiciário. O prefeito de Buenos Aires, Horácio Larreta, respaldou seu ministro da Justiça, Marcelo D'Alessandro, e garantiu que está à disposição do judiciário. E garantiu que está à disposição do judiciário.